E o nosso assunto agora aqui no Brasil em Dia é uma variável econômica que mexe com todo mundo, o emprego. E o ano passado fechou com o menor índice de desemprego dos últimos nove anos. Esse dado é do IBGE e quem vai falar sobre os números pra gente é a repórter Vanessa Casalino, ao vivo, direto de São Paulo. Oi Vanessa, boa noite pra você. Conta pra gente aí qual a fotografia do mercado de trabalho que o IBGE nos traz. Oi Roberto, boa noite a você, a todo mundo que tá com a gente. Exatamente, 2023 fechou com uma taxa de desemprego de 7,8%, o menor patamar desde 2014. O total de pessoas ocupadas, pessoas trabalhando em 2023 superou 100 milhões de pessoas. É o maior número também da série histórica. E aí, no sentido contrário, a taxa de pessoas desocupadas também diminuiu. 17% menos que em 2022, pouco mais de 8,5 milhões de pessoas que estavam desocupadas em 2023. Outro número que bateu recorde histórico também é o de emprego com carteira assinada. Em 2023, eram mais de 37 milhões de pessoas nesta condição. E aí, segundo o IBGE, esses números são resultado da retomada e da manutenção desta retomada do mercado de trabalho depois da pandemia. O que aumentou também foi o rendimento médio do trabalho em 2023. Ficou ali um pouquinho mais que R$ 2.970, um crescimento de 7% em relação a 2022. E esse crescimento de 7% também é o maior, o melhor da série histórica. Aí o IBGE avalia que esse rendimento melhorou porque houve uma valorização do salário mínimo no ano passado. E tudo isso ajudou a sustentar o consumo, que a gente sabe que é um item importante ali para o crescimento da economia, para o resultado do PIB, Roberto. Sem dúvida, Vanessa. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite, viu?